Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! As grandes empresas utilizam seu poder para controlar a distribuição de riqueza nas cadeias produtivas, e muitas vezes o fazem sem levar em conta os direitos humanos e os mecanismos pelos quais aprofundam as desigualdades na sociedade. A diferença de poder entre as grandes empresas e os trabalhadores e comunidades, que dependem de suas cadeias de produção, incentiva a desigualdade, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, que dependem de commodities agrícolas e da exploração de recursos naturais. No programa de hoje, recebemos Gustavo Ferroni, um dos coordenadores da Oxfam Brasil, uma ONG, uma organização não governamental, que atua em vários países. Gustavo trabalha no apoio a comunidades e grupos de pessoas impactadas pelas cadeias de produção das grandes empresas, buscando promover suas demandas e defender mudanças nas políticas e práticas empresariais. Obrigado, Gustavo, por estar conosco hoje, lembrando que o nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo, no YouTube ou em outras plataformas, onde você encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Valeu, Gustavo, por estar com a gente hoje aqui. Obrigado, Marcel, obrigado pela oportunidade. Um bom dia, uma boa tarde a todos e todas. Gustavo, queria selecionar aqui algumas questões, vou apresentando para você ao longo da nossa conversa. Inicialmente, acho que você podia falar um pouco desse trabalho. Eu sei que vocês pesquisam, vocês dialogam, vocês articulam comunidades que tratam com grandes empresas, desde os supermercados nos quais a gente compra os produtos, mas também o dono dessas marcas desses produtos, grandes empresas como Coca-Cola, como Nestlé, e existe uma questão muito importante em relação a elas durante a produção desses produtos. Muitas vezes há casos de trabalho escravo, casos de desmatamento nessas cadeias, casos de ameaças a comunidades tradicionais. Como funciona o trabalho de vocês, da Oxfam Brasil, e por que vocês cobram essas empresas? Que responsabilidade que elas têm, se muitas vezes esses problemas não estão exclusivamente dentro delas, da operação delas, mas estão ao redor, dentro dos seus fornecedores, por exemplo. Olha, Marcel, acho que nosso trabalho parte de um marco conceitual, onde a gente olha o setor produtivo e vê múltiplas desigualdades econômicas e de poder. E a gente tenta olhar onde esse poder está concentrado. É muito comum quem trabalha no campo pensar muito em como as políticas públicas às vezes são injustas e beneficiam grandes produtores, grandes empresas multinacionais, como os benefícios fiscais são injustos e privilegiam essas grandes empresas também, e pedir para o Estado mudanças e mais políticas públicas para os pequenos produtores e para os trabalhadores assalariados rurais. Mas as grandes empresas do mundo, elas controlam uma grande quantidade de produção de comodos agrícolas. E quando elas definem as suas políticas de fornecimento, elas acabam influenciando. Elas têm um poder muito grande. Então, conforme uma grande empresa organiza a sua cadeia produtiva até o nível da fazenda, ela vai influenciar a geografia do campo no Brasil. Então, é por isso que a gente não abre mão de dialogar e de lutar por melhores políticas públicas. Mas, em paralelo, nós consideramos que é importante também dialogar, lutar e cobrar essas grandes empresas para que o modelo adotado por elas de organização da cadeia produtiva privilegiar os direitos humanos, privilegiar pequenos agricultores ao invés de só a grande agricultura patronal, privilegiar práticas sustentáveis, agroecologia e não só uma agricultura baseada em monocultivo com uso intensivo de agrotóxicos. Então, a gente parte desse grande olhar e enxerga que essas empresas, elas, queiram ou não queiram, têm um papel muito grande de influenciar toda essa cadeia. E, para lutar pelos direitos de quem está no início da cadeia, a gente precisa olhar para a responsabilidade delas também. Então, começa por aí. E não foi a gente que inventou essa história. Essa é uma discussão muito longa, desde a ECO 92, já que se incluía um capítulo sobre a responsabilidade das grandes empresas multinacionais. Esse tema vai e vem, e ele tem avançado principalmente no âmbito de iniciativas voluntárias ou de iniciativas de regulação a um nível um pouco mais baixo que a legislação. Tem avançado em alguns países do mundo, mas tem avançado muito com a sociedade civil pressionando, as entidades sindicais pressionando. Um dos resultados que essas pressões tiveram foi a construção do que a gente chama dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. Ele é uma ferramenta de adoção voluntária. Muitos países reconhecem essa ferramenta, criam planos nacionais em torno dela. E as principais empresas do mundo utilizam essa ferramenta como referência. Os princípios, eles são muito claros nesse sentido. Eles colocam algumas responsabilidades para as empresas. E eles dizem que primeiro as empresas têm que saber e demonstrar que elas sabem o que acontece e quais são os impactos das suas operações, diretas e indiretas. Então não basta saber. Elas têm a obrigação de saber. E elas têm que demonstrar que sabem. Isso é importante porque muitos anos, durante muitos anos, nós vimos que as empresas diziam, olha, eu não sabia. Eu não sabia que isso estava acontecendo na minha cadeia produtiva. Eu não sabia que meu fornecedor comprava cacau deste outro produtor aqui. Não, não. Você tem a obrigação de saber e demonstrar que sabe. Então você precisa, a partir disso, gerar uma série de compromissos e práticas empresariais em torno do saber demonstrar. Que muitas vezes, em alguns casos, inclui divulgar toda a cadeia produtiva. Divulgar quais são os critérios, quais são as auditorias feitas, os últimos relatórios. Então isso aumenta muito a transparência. Um outro conceito importante que os princípios orientadores da ONU trazem é a ideia de cumplicidade. Então eles colocam que a cumplicidade pode ser tanto criminal, legal, no caso de práticas criminais, em que alguém ajudou, uma empresa ajudou a outra a cometer um crime, mas não precisa ser só legal e que existe uma cumplicidade nas relações comerciais. Então uma empresa que se beneficie, mesmo indiretamente, ela é cúmplice daquela situação. Então se um produtor, um fazendeiro está desmatando e por isso ele consegue praticar preços mais competitivos, a empresa que vende o produto dele, ela é cúmplice daquela prática. Se existe incidência de trabalho escravo, ela também é cúmplice. E aqui no Brasil, na verdade, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, eles já avançaram nesse entendimento. Eles olham pela responsabilidade solidária na cadeia produtiva. E tem casos notórios que a gente conhece, o caso da Zara, por exemplo, e outros, onde se cobrou de empresas da ponta a responsabilidade sobre o que acontecia na cadeia de fornecimento com relação ao trabalho escravo. Eu acho que esse também é outro aspecto muito importante que ajuda a consolidar esse entendimento de que as empresas têm, sim, responsabilidade sobre o que acontece, sobre o que os seus fornecedores fazem, mesmo aquilo que está muito longe, aquilo que está lá no campo, às vezes em outro país, está no mundo rural e em outro país, em outro continente. Mas elas têm a responsabilidade, elas têm o dever de saber, o dever de demonstrar que sabem, elas têm a responsabilidade e os princípios colocam que elas precisam mitigar esses riscos e tomar os cuidados necessários. E quando os princípios da ONU falam em risco, eles não estão falando do risco empresarial. Ah, o risco, para a minha imagem, qual que é o risco? É o risco da pessoa em situação de vulnerabilidade, por exemplo, um trabalhador informal que não tem contrato, ele está em risco de ter seus direitos violados, né? Ele está tendo seus direitos violados já porque está na informalidade, mas ele corre risco de situações muito piores de abuso acontecerem com ele. Então, o risco que as empresas têm que considerar e analisar é esse risco. Não é o risco à imagem delas, é o risco a quem pode ter seus direitos humanos violados. Então, esse é outro entendimento consolidado nessa ferramenta da ONU, que virou referência e que é muito importante. Então, eu acho que hoje não dá para dizer que as empresas não têm responsabilidade, essas grandes empresas, sobre o que acontece nas cadeias de fornecimento. Isso já é ponto passivo, né? E as próprias empresas reconhecem. Se a gente pegar um exemplo, eu estava olhando um documento de uma grande empresa e nesse documento ela mesma dizia isso, com orientações para os fornecedores. Eles falavam, olha, o código de conduta dos fornecedores define normas mínimas não negociáveis que seus fornecedores e os respectivos subfornecedores devem respeitar no exercício da ligação comercial com esta empresa. Que empresa era essa que eu estava lendo? Era a Nestlé, uma das maiores do mundo, maior compradora de leite do Brasil, compra cacau, faz doce, chocolate, enfim, está nas nossas prateleiras, os produtos estão no armário das nossas cozinhas. Isso não quer dizer que a Nestlé é a melhor empresa do mundo, apenas que ela acompanha as demandas da sociedade que estão sendo colocadas. Não quer dizer que ela está livre de problemas também. Mas as grandes empresas já reconhecem essa responsabilidade. Gustavo, quer dizer, as empresas já avançaram nesse reconhecimento, algumas até já construíram arcabouços de políticas internas para regular os seus fornecedores com regras e tal. Algumas até tomam medidas para selecionar melhor os seus fornecedores, aqueles que respeitam os direitos humanos, a questão ambiental. Onde é que falta avançar? Quais são os próximos passos que precisam ser cumpridos para melhorar esse contexto? Olha, as empresas tomaram os passos iniciais para isso, mas foram passos muito limitados. Ainda numa lógica muito de tentar escapar desse risco e não de resolver a situação. E numa lógica muito formalista de documentos. Então, o que a gente vê muito em termos de prática das empresas é que eu coloquei no contrato. E agora, fornecedores, se vira aí. Então, está no contrato, você tem que fazer. Mas falta fiscalizar, falta monitorar e falta conversar não só com o fornecedor. A gente está falando de questões muito complexas. Então, para uma situação de análise, por exemplo, de conflito por terra, não pode ser que a empresa converse só com o fornecedor e peça. Você tem documentos que comprovam o uso da terra? No Brasil, com todo o histórico de grilagem, você vai pedir documento? Não pode ser que a empresa aí não vá conversar com o Ministério Público, não vá conversar na FUNAI, com o INCRA, na Fundação Palmares, e não vá conversar principalmente com quem vive ali no entorno. Quem potencialmente está sendo afetado por aquele fornecedor. Tem alguma unidade de conservação? Tem alguma terra indígena? Tem alguma comunidade de pescadores artesanais? Ribeirinhos? Você precisa conversar e entender a dinâmica daquele contexto. Isso é muito limitado. Pouquíssimas empresas fazem isso. A gente começa a ver algumas que fazem pontualmente, desenvolvem estudos sobre as suas cadeias produtivas, mas ainda falta essa recorrência desse diálogo constante. E para sair de uma questão tão complexa quanto o conflito por terra, mesmo com relação às práticas de trabalho, a gente vê que as empresas ou desenvolvem suas próprias auditorias, ou utilizam sistemas externos de auditorias, certificações, plataformas e protocolos construídos por outros, mas quando eles utilizam essas ferramentas, as empresas também estão focando novamente no fornecedor. Tem a grande empresa aqui, uma empresa de leite, que contrata uma auditoria, que vai lá auditar o fornecedor. E auditar o fornecedor sobre o quê? Ah, sobre a situação de trabalho. E o sindicato? Não fala? Você vai ali auditar sobre a situação de trabalho e não vai conversar com o sindicato? Falta alguém nesse diálogo. Não por acaso, falta sempre quem está ligado às pessoas que podem ter seus direitos violados. Falta o sindicato, falta a visão dos trabalhadores. Não pode ser que ainda em 2020, nessa nova década, as empresas ainda utilizem uma abordagem de simplesmente completar caixinhas e falar isso está sendo cumprido, isso está sendo cumprido. O que precisa é uma análise qualitativa e diálogo com as partes interessadas da sociedade. Gustavo, essas cadeias de produção se tornam cada vez mais globais. Então, o Brasil, que é um grande fornecedor para o mundo, sobretudo de produtos agrícolas, alguns semiprocessados, mas o pessoal do Sul lá exporta maçã e suco de maçã, o pessoal de São Paulo exporta muito suco de laranja, o pessoal do Nordeste, frutas tropicais. O Brasil é um grande exportador de carne bovina, de frango. Como atuar como movimento social, como sociedade civil, nesse contexto em que as cadeias são globais? Como chegar num ator, num supermercado que está lá na Alemanha comprando produto brasileiro? Como que um pequeno sindicato que tem na sua cidade, no interior, uma grande fazenda produtora de mamão, por exemplo? Eu estive em algumas já, né? Como ele consegue atuar dentro dessa cadeia de produção justamente para defender os direitos dos trabalhadores, das comunidades afetadas por aquela produção? É possível isso? Nesse cenário de globalização das cadeias produtivas? Olha, acho que é possível, sim. Claro que não é necessariamente fácil. Mas a primeira coisa, isso é uma constatação que a gente tem, é que o dá pouco essa rota. Se tenta pouco essa rota. A gente tem que reconhecer que o cenário enfrentado é um cenário onde a correlação de forças é desfavorável. No Brasil, a gente sabe, a agricultura patronal é muito forte, politicamente forte, economicamente forte. Os sindicatos rurais, infelizmente, estão fragilizados, ainda mais nesse contexto de austeridade, pós-reformas. Então, você tem que pensar que precisamos nos unir e precisamos utilizar rotas para aumentar o nosso poder de barganha, a nossa força. Todas as rotas possíveis. Aliás, com o Ministério Público, usar a mídia, trabalho de base e também olhar as cadeias globais. Essas empresas, muitas vezes, elas têm seus mecanismos de denúncia. E os sindicatos, que têm muita informação, o trabalhador que está ali na empresa, empacotando esse mamão, muitas vezes ele sabe para onde esse mamão vai. Na Coreia, na Europa, ele sabe esse destino. Começar a interpretar essas informações questões e estruturá-las e trabalhar e tentar essas conexões é importante. Claro que existem entidades sindicais internacionais, existem entidades como a Repórter Brasil, a Oxon, que trabalha com o tema, existem muitas outras. Então, entidades que podem ajudar nesse acesso. Mas ter essa informação, mapear essa informação de para onde vai os produtos e quem são os clientes, essa é uma informação valiosíssima. Inclusive na relação com o empregador. Porque o cliente tem uma expectativa e muitas vezes ele espera que, no mínimo, aquele fornecedor não gere nenhum problema. Se ele é mais responsável e tem uma postura mais adequada, ele espera que, de fato, coisas boas estejam sendo feitas ali. E acho que isso deve ser explorado e a gente pode explorar. Não necessariamente vai resolver todas as questões, mas vai contribuir para um ambiente de melhoria nessa relação, nesse equilíbrio de poder. Então, existem mecanismos de denúncia das empresas, as empresas têm políticas próprias que dizem claramente, para pegar um outro exemplo da mesma empresa, eu estava olhando o que eles falavam sobre os salários dos fornecedores. Então, falava que os funcionários do fornecedor devem ter salários e benefícios que, no mínimo, cumpram a legislação ou os padrões do setor, o que for mais vantajoso. e estejam regidos por contratos coletivos vinculantes, incluindo no que diz respeito à hora extra e outros temas de remuneração. E diz que esse salário deve satisfazer as necessidades dos funcionários e dos seus dependentes e proporcionar ainda um rendimento diferenciado a mais. Então, isso está lá, essa empresa diz isso. Será que os fornecedores cumprem? É muito fácil colocar isso no papel. Então, a gente precisa cobrar essas empresas porque colocaram isso no papel, mas a gente precisa também utilizar isso a nosso favor e cobrar do fornecedor e que ela cobre desse fornecedor para contribuir com a nossa situação. Além da empresa que produz, que fabrica determinado produto, você mencionou a Nestlé, que faz um iogurte, por exemplo, tem outros grupos empresariais nas cadeias produtivas. Poderia mencionar os bancos, por exemplo, que financiam as empresas ou os supermercados que distribuem os produtos. Qual é o papel? Eu sei que vocês trabalham, sobretudo, com os supermercados. Qual é o papel desse grupo, por exemplo, dos supermercados? Eles não fabricam produto, mas eles também devem se preocupar com as condições de produção do que eles estão vendendo ali na gôndola deles? Com certeza devem se preocupar. Alguns se preocupam, infelizmente outros não ou têm uma preocupação limitada. Os supermercados são empresas complexas no sentido que eles vendem produtos in natura, ou seja, produtos onde a cadeia produtiva é curta, ela está próxima do campo. Eles vendem produtos de marca própria, produtos com as suas próprias marcas, muitas vezes processados, ou até in natura, mas com marca própria, e vendem produtos de terceiros. Então, eles têm que trabalhar a responsabilidade deles em todas essas situações. Claro que um supermercado, quando vende um produto de terceiro, às vezes esse terceiro é uma empresa até maior do que os próprios supermercados. Então, a responsabilidade relativa dele pode ser um pouco melhor nesse caso. Mas nos produtos de marca própria, nos produtos in natura, e nos produtos de terceiro, onde o supermercado é a empresa mais poderosa, sem dúvida nenhuma, eles têm que trabalhar a sua responsabilidade. Alguns trabalham. Já conversamos com supermercados que até fazem uma avaliação e dizem, olha, os produtos de milho, a gente vende muito produto de milho. Uma das coisas que a gente mais vende é milho. Tem milho em muitos produtos de terceiros, tem milho em produto próprio, tem milho em natura. Então, uma cadeia prioritária nossa é do milho. A gente tem que garantir que tudo que a gente vende milho está sendo produzido de maneira responsável, porque das matérias-primas que a gente tem, é uma das mais presentes. Então, cada empresa vai adotar a sua metodologia, mas está olhando a sua responsabilidade. Os supermercados, por terem esse papel, por mediarem as relações de produção e consumo entre campo e cidade, eles têm uma responsabilidade preponderante. E aí é muito importante o que você falou, Marcel, no sentido dos bancos e dos investidores. O dinheiro circula para estruturar todo esse sistema produtivo. E a gente precisa olhar a responsabilidade destes atores também, porque eles estão envolvidos, algumas vezes diretamente lá no campo, investindo em empresas produtoras ou financiando a expansão da produção. E algumas vezes eles estão ligados indiretamente. Alguém é acionista de Coca-Cola. Quem são esses acionistas? Quem são os acionistas da Pepsi? A gente precisa cobrá-los também. Se a gente está cobrando responsabilidade sobre a cadeia do açúcar, a responsabilidade não termina na Pepsi. Ela também tem que ir para o investidor da Pepsi. Perfeito. Gustavo, obrigado por ter atendido o nosso convite e ter dado essa entrevista hoje. Obrigado a vocês, Marcel. O trabalho da repórter é excelente. E seguimos juntos. Já passou da hora!